O tema hoje é a abordagem do adolescente na atenção primária à saúde. Um tema que nós estamos esperando já há algum tempo, um tema muito importante para a atenção básica. A nossa palestrante é a doutora Maria das Graças Palmeiras Fernandes Coy. Ela é médica, pediatra e tem especialidade, especialista em saúde do adolescente. E ela é referência técnica da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Gostaria de lembrar que nós precisamos de algumas informações. Então, por favor, enviem pelo chat, desculpa, o município que vocês atuam, o nome da unidade de saúde que trabalham, o nome da equipe, qual equipe vocês atuam e a categoria profissional. Tá certo? Lembrando que a webconferência, ela é gravada, então vocês podem acessá-la mais tarde, daqui a alguns dias, no site do Telesaúde Espírito Santo. Divulguem essa informação para os colegas que não puderam estar aqui conosco hoje. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Graça pela presença, pela disponibilidade, né, que abriu aí um tempinho na sua agenda. E passo a palavra para você, Graça, para que você comece a sua webconferência de hoje. Obrigada pelo convite. Falar desse tema que é a adolescência, é um tema que me apaixona, é um tema que eu acho que é um desafio para nós, profissionais da área da saúde. A gente sempre está aprendendo um pouco, e a importância dele quando a gente fala de políticas públicas voltadas para essa faixa etária. Falar de adolescência no singular é complexo, né, porque temos várias adolescências. Se pedirmos um conceito de adolescência, vamos obter vários. Este olhar é da saúde, é um olhar da professora doutora Marinês Saito, que é médica de adolescente do Instituto da Criança de São Paulo, pioneira, inclusive. A Marinês trata a adolescência, né, com esse olhar da adolescência. A transformação, uma transformação ligada. Aos aspectos físicos, aos aspectos psíquicos, mas é esse adolescente inserido nas suas mais diferenças futuras. Então, é um olhar do todo, é um olhar do bio, psico, social. Esse adolescente para a saúde, o critério que a gente pode estar adotando para falar da adolescência no olhar da saúde, que é o mesmo que a Organização Mundial de Saúde trabalha, seria o critério, por exemplo, cronológico, que a gente fala que a adolescência é dos 10 aos 19 anos. Quando a gente fala em termos de lei, né, a parte legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, já falamos da faixa etária de 12 aos 18 anos. E essa adolescência, ela tem direito, né, no Sistema Único de Saúde, o atendimento integral, garantindo, né, o seu acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados, mesmo seja a nível de promoção, seja a nível de proteção e recuperação da saúde. E esse atendimento que o adolescente tem na área da saúde, ele tem prioridade absoluta. E nós, profissionais da área da saúde, temos que ter esse olhar sempre, seja a nível de atenção primária, seja a nível de atenção secundária, ou da atenção terciária para esse menino e essa menina de 10 a 19 anos. O estado do Espírito Santo, ele tem um percentual elevado, né, na população de 10 a 19 anos. Se a gente observar, 17% da nossa população de 10 a 19 anos, no ano de 2012, que são os nossos dados estimados do IBGE, era composto na faixa etária da adolescência. E temos uma população estimada, né, praticamente de 615 meninos e meninas, 615 mil, né, desculpa, meninos e meninas nesta faixa etária. O programa de saúde do adolescente, ele já existe, criado pela portaria do Ministério da Saúde desde 1989. E esse programa, o objetivo dele, era para os jovens de 10 a 19 anos. Mais tarde, ele foi ampliado, abrangendo os jovens, então, até os 24 anos, se transformando em área técnica de saúde do adolescente e dos jovens. Como falamos, 17% da população do estado do Espírito Santo é composta de adolescentes. Então, é um contingente expressivo. E se falarmos da adolescência, que nós falamos das transformações biopsicossociais, que é uma fase singular na vida desse menino e da menina, justifica-se só, isso aí é o suficiente para a gente entender a importância da atenção primária com o olhar voltado para a saúde do adolescente. Os eixos fundamentais para a gente estar trabalhando com esse olhar holístico na saúde do adolescente, os mais importantes, precisamos acompanhar o crescimento e o desenvolvimento deste menino e desta menina, estar atento ao esquema vacinal, As unidades de saúde, nesse momento, podem estar envolvidas, por exemplo, há uma novidade no esquema vacinal atual, que é a vacina do HPV, para as nossas meninas, nesse ano de 11 a 13 anos, e a saúde... A vacina tem um papel fundamental, onde ela pode estar abrindo espaço para a família, para a escola, para estar conversando a respeito do que é a vacina, do que é essa novidade, esclarecendo, tirando dúvidas, fortalecendo toda a prevenção que a vacina está trazendo com o objetivo da vacina, precisamos estar atentos à questão do estado nutricional dos nossos meninos e meninas, tem as doenças crônicas não transmissíveis, e toda essa parte de educação, toda essa parte de prevenção e promoção, começa na criança e na adolescência, temos muito trabalho para fazer nas unidades de saúde. Saúde bucal também está envolvido, são grandes parceiros para trabalhar com a gente lá nas unidades de saúde. Temos que ter um olhar atento, atenção integral à saúde sexual e saúde reprodutiva nessa faixa etária, atenção integral no uso abusivo de álcool e de outras drogas. se olharmos esses dados que temos aqui nesse slide, no estado do Espírito Santo, no ano de 2012, é uma série histórica, de 2006 a 2013, sendo que em 2013, os dados ainda são sujeitos à revisão, mas se formos olhar, no ano de 2012, 17% dos nascidos vivos aqui no estado do Espírito Santo eram de mães na faixa etária de 10 a 19 anos. Se a gente olha por faixa etária, de 10 a 14, 0,8% eram meninas de 10 a 14 anos, e 16,9% eram meninas de 15 a 19. Esse índice aí, esse percentual em torno de 17%, 18%, ele é elevado. Precisamos, então, estar fortalecendo a área da saúde sexual e reprodutiva na adolescência e a saúde, ela é uma parceira importante para estar trabalhando essas questões de prevenção, de promoção, trabalhar com as questões de educação e saúde nessa faixa etária. Quando olhamos no estado do Espírito Santo, a questão de mortalidade materna na adolescência, no ano de 2006, dos 31 óbitos maternos declarados que ocorreram no estado do Espírito Santo, 5 foram mães de 10 a 19 anos, dando um percentual de 16%. Se observarmos em 2012, dos 35 óbitos que ocorreram, de morte materna declarada, 6 foram mães de 10 a 19 anos, dando um percentual de 17%. Em 2013, sujeito à revisão, temos aí 21,7% dos óbitos de morte materna em mães adolescentes. A importância da unidade de saúde ter ciência desses dados, o que está por trás da gravidez na adolescência, é lógico que essa questão tem vários fatores, multifatorial sim, mas a saúde pode ser uma grande parceira quando faz uma captação precoce dessa menina que está grávida, quando ela começa o seu pré-natal o mais precoce possível, quando trabalha-se as questões no sentido de educação, de uma segunda gravidez poder ser evitada. Quando olhamos a internação hospitalar do SUS na faixa etária da adolescência, no ano de 2012, observamos que a primeira causa de internação no sistema hospitalar, 44% eram em questões relativas à gravidez, parto e puerpério. E a segunda causa eram relacionadas às causas externas. Justifica-se, portanto, essa questão aí de trabalhar as questões de educação e saúde, o profissional de saúde se fortalecer, se capacitar, ser parceiro desse adolescente na unidade de saúde, recebê-lo bem, por conta de todas essas questões que nós já fomos falando anteriormente de gravidez, de mortalidade materna. Atenção primária, então, em saúde, o que podem estar fazendo vocês que estão aí nos seus municípios, cada um tem a sua realidade, mapear, procurar conhecer onde eu trabalho, na unidade que eu estou inserido, qual é a realidade do meu adolescente, onde eu estou trabalhando, procurar os indicadores disponíveis, seja no DataSus, seja no seu serviço local de saúde, no SIN, no SINASC, procurar mapear um pouco o que eu tenho, qual é a realidade da adolescência do município que eu estou trabalhando, da minha unidade de saúde. Sabemos que os espaços de saúde não são os lugares onde eu mais encontro adolescentes, eles não procuram muito a unidade de saúde, só em situações mais emergenciais mesmo. E aí o que a gente pode estar fazendo é lembrar que temos a escola, é um lugar privilegiado para a gente poder estar captando esse menino e essa menina. O que nos facilita hoje é que existem já desenhos, por exemplo, a saúde com a educação, nós temos o programa saúde na escola, a minha unidade de saúde com a escola perto de onde eu estou trabalhando, ser parceira, ter essa rede já desenhada. Isso aproxima o adolescente da saúde. Ele vai conhecer a unidade, ele vai perceber que a unidade é um espaço que ele pode estar indo, que ele é um cidadão de direitos, que a saúde o acolhe e o acolhe sim, que ele não precisa justificar uma doença de corpo para poder estar procurando a área da saúde, que a saúde tem um olhar mais ampliado, que trabalha com prevenção, que trabalha com promoção. E a unidade de saúde, se ela tem, por exemplo, o agente comunitário, o agente comunitário é um excelente aliado, ele na visita domiciliar que ele faz, ele vai conhecendo este adolescente, ele sensibiliza a família, ele sensibiliza o adolescente, mostra que a unidade de saúde é um lugar que o adolescente pode e deve frequentar. Se ela percebe, ou ele percebe, esse agente comunitário, que essa menina já está grávida, a importância do pré-natal ser começado o mais cedo possível. O agente comunitário é um excelente trabalhador na área da saúde e nos ajuda e muito. Na unidade de saúde, falar para este adolescente que ele tem um espaço que ele pode ser atendido, sim, numa consulta individual, se for necessário. Falar das questões que a gente pode estar trabalhando, as ações de educação e saúde em grupo, ter um espaço para estar trabalhando também com família, porque a família, quanto mais bem informada a respeito do que é ter um filho adolescente, o que é adolescência, o que é ter uma criança em casa que de repente cresce e vira um rapaz, vira uma moça, com todas as transformações que a chegada da adolescência traz, seja no corpo, seja no olhar que esse menino e menina tem para a vida, isso aproxima esse menino da família quando a gente estimula o diálogo, quando a gente instrumentaliza essa família com conhecimentos sobre a faixa etária adolescência. Muito importante também a gente ter este adolescente como ator principal das ações que a gente está planejando executar na saúde. A participação juvenil é fundamental, eles são excelentes, eles são criativos, então sensibilize esses meninos, vá na escola, fala da unidade de saúde, convide para ele conhecer a unidade, faça sugestões, caixa de sugestões a respeito de que é uma oficina, vamos conversar sobre o que, e aí ele vai somando com a saúde, ele vai trazendo, eles são fortes em grupo, ele vai conseguindo fazer essa propaganda que a unidade de saúde atende adolescente, que a saúde cuida do adolescente de fato e eles vão se aproximando cada dia mais da unidade de saúde. e não perder esse olhar que a gente não trabalha sozinho, eu tenho que conhecer a minha comunidade, quem pode ser os meus parceiros na comunidade, e um desses parceiros importantes é a escola. E eu já falei da importância que tem hoje o programa Saúde na Escola, temos uma coordenação estadual do programa Saúde na Escola, creio que os municípios conhecem, manter contato com a Arleide, que é a pessoa que responde, desde 2009, que o Ministério da Saúde nos brindou, né, com essa caderneta de saúde voltada para o adolescente do sexo masculino e o adolescente do sexo feminino. A caderneta, ela é tanto um instrumento de trabalho para o profissional da saúde quanto um livro que esse adolescente pode estar lendo, pode estar obtendo informações sobre a faixa etária, que é a faixa etária da adolescência. É uma caderneta simples, mas ela é uma caderneta ética, ela aborda as questões de uma maneira global, ela fala deste menino, desde o projeto de vida, aborda a saúde bucal, tem a parte de vacina, o calendário vacinal, alimentação saudáveis, dicas, sugestões. É um instrumento fabuloso que o profissional da saúde, mantendo contato com a Secretaria Estadual de Saúde, na referência técnica, né, da saúde do adolescente, que é a Arleide também, que está respondendo, eles podem obter esse material, que é um material que atrai o adolescente. Vá na escola, fale da caderneta, faça oficinas, distribua a caderneta, mostre para os familiares o que é a caderneta de saúde do adolescente. Atenção primária, o que é que ela precisa, então, é ter profissionais sensibilizados e capacitados para estar acolhendo e atendendo essa população adolescente. Buscar parcerias, ver o profissional que mais tenha perfil dentro da unidade de saúde. O gerente da unidade de saúde pode estar envolvendo todos os profissionais, solicitando a nível de Estado um curso, uma capacitação, um seminário para os profissionais estarem ampliando o olhar do que é o adolescente, como trabalhar com o adolescente. O ideal é que a gente trabalhe com equipe multidisciplinar, multidisciplinar, mas caso a unidade de saúde não tenha essa equipe desenhada, um profissional motivado, interessado, ele pode começar esse trabalho até sozinho. Dependendo do profissional, ele pode, sim, não esperar esse modelo ideal do médico, do psicólogo, da nutricionista, enfermeira, assistente social e outros. Ele pode começar esse trabalho sozinho e tentar mobilizar e sensibilizar os colegas. Existem unidades com menos recursos humanos, unidades com mais recursos humanos, mas o mais importante é que a gente não exclua o adolescente das nossas atividades de trabalho quando a gente faz um plano de ação, quando a gente programa estratégias para estar trabalhando a atenção primária, o adolescente é importante que ele faça parte das nossas ações. E esse olhar que a gente tem quando vai trabalhar é desde a promoção, prevenção, assistência, recuperação. E quando eu referencio, ele não deixa de ser o meu cliente. Ele pode até, por questões de necessidades, procurar um profissional de determinada especialidade, mas ele tem um retorno, ele volta para a unidade de atenção primária, sim, porque ali é o lugar que ele consegue resolver a grande maioria das questões relativas à faixa etária da adolescência. Os casos de necessidade de maior urgência ou de emergência, a gente desenha uma rede para ter para onde referenciar esse menino e menina. É fundamental para o adolescente estabelecer vínculos, é a questão do acolhimento. Precisamos, sim, fortalecer essa questão de estar acolhendo bem este menino, acolhendo bem esta menina. E isso não é papel só do médico, do enfermeiro, da nutricionista, não. É de todos os funcionários da unidade de saúde. É o funcionário da unidade de saúde, né, entender que a unidade de saúde é um espaço do adolescente. E isso favorece esse adolescente até estar me pedindo ajuda. Ele pode chegar na unidade de saúde se ele teve um bom acolhimento. Ele retorna se houver alguma questão até de emergência no sentido de pedir ajuda. Ele sabe que ele vai encontrar um espaço naquela unidade de saúde, uma pessoa que tem uma boa escuta, que pode estar naquele momento conversando com ele e ajudando na sua necessidade o que lhe aflige, o que pode estar preocupando desse menino ou essa menina. As ações de saúde, elas não podem ser fragmentadas, né, a gente não pode em momento nenhum de estar trabalhando essa questão de uma maneira holística, né, esse adolescente como um todo. O ideal é que a unidade de saúde, quando atende esse menino ou essa menina, reunir essa questão, as pessoas que estão envolvidas nesse atendimento para estar discutindo esse caso clínico, são vários olhares, esses olhares se somam, esses olhares se fortalecem e isso faz com que a gente esteja de uma maneira ou de outra estudando, aprendendo mais, fortalecendo, né, é um jeito que a gente tem até de aprender a trabalhar em equipe, quando olhamos um prontuário, esse prontuário não é só do médico, tem outros profissionais que podem estar usando este mesmo instrumento, e a questão dos casos clínicos é uma boa sugestão para a gente poder estar estudando e aprendendo a respeito da faixa etária adolescente. Não deixar nunca que o adolescente não entenda que o cliente é ele, ele é o nosso foco quando ele procura a unidade de saúde. Jamais a gente vai excluir a família, isso não, mas a pessoa que nos interessa naquele momento o nosso foco é ele. É assim que a gente vai estar procurando a estar fortalecendo este menino ou esta menina com relação à sua autonomia. Princípios para a gente poder estar trabalhando com a faixa etária da adolescência que a gente não pode em momento nenhum esquecer são as questões principalmente de privacidade. Esse adolescente ele tem direito a ser atendido sozinho caso lhe deseje. O que a gente precisa comunicar para este adolescente é que a privacidade o fato de eu estar atendendo ele sozinho isso não significa obrigatoriamente que isso aí é confidencial. O profissional de saúde ele tem que entender as questões legais até onde o que ele conversa com este menino numa consulta até que ponto aquilo pertence só ao adolescente e até que ponto aquilo precisa com o saber do adolescente mesmo que ele não concorde mas com o seu saber que a gente precisa estar comunicando aquele fato para um responsável para um pai para uma mãe então há momentos que a gente precisa de fato quebra do sigilo mas o ideal é que quando a gente começar a trabalhar com o adolescente trazer a família o adolescente e conversar sobre essas questões que esse menino se ele ficar confortável tem adolescentes muito jovens que quando eles entram no consultório eles ficam muito à vontade se a mãe está por perto ele é muito novo ainda dá segurança à medida que o tempo vai passando a gente percebe que ele já quer um tempo da consulta sozinho com o médico só que aí nesse intervalo a família já entendeu a própria família já concorda que é interessante que ele converse com o médico que ele comece aos poucos a assumir responsabilidades até com questões relativas à sua própria saúde a questão do sigilo da quebra do sigilo é importante que seja discutido com a família quando para o adolescente graça te interromper um pouquinho porque surgiu uma dúvida aqui no chat a Kari ela coloca que em relação à utilização do espaço da escola para a realização de atividades educativas acreditamos que seja indiscutivelmente um espaço rico e que atinge um grande número de jovens no seu ambiente contudo nos deparamos com dificuldades no que tange ao trabalho com a sexualidade uma vez que muitos pais consideram que estamos estimulando os jovens a iniciar atividade sexual então ela quer saber como que a senhora vê essa situação e como contorná-la que trabalham com o adolescente a questão de estar escritando esse combinado com este menino e com esta menina não sim sim Qual é o nome dela, Kátia? Karen, uma maneira melhor para você trabalhar essa questão, você está vendo a polêmica até que está surgindo aí com relação à vacina do HPV, é um bom exemplo. O que você pode estar fazendo, o primeiro passo, combine com a escola que você está indo fazer uma visita, marque com os pais primeiro, se apresente, fale da adolescência, converse sobre a adolescência, fale da realidade que nós temos os dados aí, os dados não são inventados, são reais. A gravidez da adolescência está aí, as questões de aborto, essas mortes maternas que eu acabei de estar colocando para vocês. Conversar com a família, mostrar que o fato de a gente estar trabalhando com o adolescente, colocando esse adolescente mais informado, isso aí é o contrário. Isso aí dá chances desse menino ter condições de falar sim ou não, de estar refletindo, de estar entendendo. Eu acho que o primeiro passo não é chegar primeiro no adolescente, não. Chegue nos pais, chegue nos responsáveis, quando estiver pensando de ir para uma escola, principalmente para estar falando de temas sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, permita que a família possa opinar que não quer que esse filho participe, então peça que a direção da escola faça uma carta para a família falando, olha, o profissional de saúde em tal dia vai estar na nossa unidade na escola falando de determinado tema, aí eles falam se querem ou não. É Karina, desculpe, graça. Ela colocou aqui que muitas vezes ela percebe que o dificultador está relacionado a questões religiosas e crenças, e ela dá um exemplo, que tiver um pai em nosso município que não autorizou a vacinação com HPV de sua filha por questões religiosas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vamos lá, não, Karina. Por isso que quando você tem oportunidade de conversar, não como eu estou conversando com vocês através de uma câmera, né, mas eu estou ao vivo. Eu sou uma profissional de saúde, eu estou me apresentando, eu sou médico, eu sou enfermeira, eu sou psicóloga. Eu consigo conversar o que é a adolescência, falar da adolescência, das vidas que nós perdemos. Porque é mito quando eu falo que adolescente não precisa... Não, agora podemos seguir. A Ana estava comentando que o seu microfone está baixo, por isso que eu pedi para você aumentar um pouquinho. Melhorou, Ana. Acho que podemos dar continuidade. Quando eu converso com mãe, quando eu converso com pai, quando eu converso com adolescente, na realidade a gente está fazendo o quê? Está fazendo com que essa faixa etária consiga ser mais feliz um pouco. Alguma questão, Karina? Está vendo? Muito melhor você numa escola falando, na unidade de saúde falando ao vivo e a cores. Essas coisas não acontecem, não. Acontece quando você está numa coisa mais fria, mais técnica. Eu estou sentada olhando para uma câmera falando, tá? Mas quando vocês forem numa escola, aproveita a vacina HPV, ela veio para ficar. Então é um grande momento da saúde assumir seu papel, sim. Comece na escola, marque um momento com a família. Converse primeiro a respeito quem é esse tal de HPV. Porque quando você começar a contar, eles vão entender o papel de proteção que a saúde está tendo. Não estou estimulando ninguém a ter atividade sexual. Ao contrário, o papel é de querer que essa menina tenha no futuro saúde, saúde sexual, seja uma pessoa muito mais feliz. Não é fácil lidar com questões, principalmente quando a gente fala em câncer de colo de útero. E a saúde nessas horas, ela vai ter que conversar muito ainda, eu acho. Professor, família, a se aproximar das questões das pessoas que têm, que são líderes, né? Que seja religioso, seja na área da educação. Eu acho que a saúde, na hora que ela começar a fazer essa parceria melhor com a escola, com a comunidade, ela vai estar fortalecendo nessas questões novas que vão, a cada dia vão estar chegando. E ela pode estar, sim, esclarecendo dúvidas e protegendo a qualidade de vida, tanto desses meninos quanto dessas meninas. Quanto ao sigilo profissional, que a gente estava falando antes, é só para falar, né? Que é vedado ao médico, revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação pode acarretar danos ao paciente. Já comentamos isso. As categorias profissionais, elas têm os seus códigos de ética, eu acho que a gente tem que estar conhecendo isso. Eu queria estar informando para vocês que no site da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, à direita a gente tem uma página que está escrito, publicações, se vocês abrirem essa página, vocês vão encontrar um material escrito com parceria do Ministério da Saúde, do Ministério Público, vários profissionais ajudaram a elaborar esse documento que trata principalmente das questões éticas e legais referentes à saúde do adolescente. E requisitos básicos para a gente poder estar trabalhando com adolescentes, primordial, é gostar de adolescentes, né? A gente não pode trabalhar que adolescente é problema, que adolescente é só questões graves, questões sérias, né? Tirar esses preconceitos, esses estereótipos, procurar ampliar a escuta, né? A gente precisa saber o que esse menino está me contando, às vezes ele chega numa consulta, fala pouco, mas só o que não é verbalizado já me informa tanto deste menino e desta menina. E à medida que o adolescente sente que ele é bem acolhido, vocês podem ter certeza, eles voltam, eles fazem bons vínculos, seja com o médico, com a nutricionista, com a assistente social, quando eles descobrem que eles têm um espaço na área da saúde, eles retornam e isso é excelente, porque a gente consegue manter uma qualidade de vida para esse menino, principalmente as questões evitáveis. Quando eu sei que o fato desse menino ter participado, por exemplo, de uma oficina, onde eu trabalhei as questões de saúde sexual e reprodutiva, onde ele pôde tirar dúvidas, que este menino vai estar se protegendo melhor. Nós temos questões sérias que envolvem essa meninada em busca do novo, conhecendo todas as novidades que a adolescência traz, principalmente coisas sérias, DST AIDS e a unidade de saúde no momento desse, onde você pode até estar trabalhando questões simples. Olha, vamos estar vendo o calendário vacinal de vocês, quem tem vacina em dia, quem está atrasado, coisa simples, alimentação saudável. Eu acho que a saúde, ela tem como estar se capacitando até mais, se quiser, mas ela tem que ter na agenda um pedacinho, né, para esse menino e para essa menina. Pode até ser que a minha unidade de saúde, eu não tenha um horário especial para estar atendendo o adolescente, mas ele entende que como eu não tenho um horário especial, mas pelo menos eu vou manter a privacidade, eu vou fechar a porta quando eu estiver atendendo esse menino ou essa menina, sem interrupção, mas eu mostro que com todas as dificuldades, nem que seja uma vez por mês, minha unidade é muito pequena, o espaço não comporta, mas eu vou estar indo em algum lugar da comunidade, eu vou estar trabalhando com eles, nós vamos estar fazendo essa parceria, sim. Eu acho que é o começo, quando eu mostrar para o adolescente que eu estou trabalhando com eles, eles são excelentes parceiros e são eles até que vão estar divulgando, olha, a unidade de saúde tal, iniciou um trabalho com adolescentes, vamos trabalhar, e aí as questões vão surgindo, as dúvidas vão naturalmente aparecendo, e a gente vai estar se motivando e trabalhando com eles. Não perder o olhar do adolescente como um todo, a gente já falou no início, eu não posso esquecer que esse menino não é só um corpo que muda, mas são novas emoções que vão chegando, é o meu adolescente que hoje já consegue ter um pensamento abstrato, ele já consegue me olhar, pensar, me ver até como uma pessoa com falhas, com defeitos, ele consegue se abstrair, já consegue ter hipóteses, ele consegue dizer sim, achar que consegue fazer coisas melhor, concordar e discordar. Trabalhar com o adolescente é um desafio, mas é extremamente estimulante, porque eles são muito criativos. Tem aqui toda uma referência, fiz um resumozinho para vocês, de onde vocês podem estar pesquisando, tem um marco legal, que são os materiais que vocês acham disponíveis na página do Ministério da Saúde sobre a Adolescência, um desses é o marco legal, Saúde e um Direito de Adolescentes, tem o programa que a gente falou de saúde do adolescente, tem a Saúde Integral de Adolescentes e Jovens, que dá dicas como vocês podem estar organizando um serviço de saúde aí onde vocês estão, é um material simples, que vai estar norteando vocês na hora que vocês estiverem pensando em, vou trabalhar de fato, como é que eu vou fazer, tem excelentes materiais, um desses seria, por exemplo, vale a pena estar olhando as diretrizes nacionais para atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, tem a página que eu falei para vocês dos aspectos éticos e legais, que está disponível na página da Secretaria de Saúde do Estado, e eu deixo qualquer contato, este é meu e-mail, mariacoi, arroba saúde.es.gov.br, no que eu puder ser útil a vocês, é um prazer. E até a Ana, ela coloca que, ela acha fundamental a importância de estabelecer um vínculo de confiança com o adolescente, até mesmo com os pais, porque muitas vezes esses pais não sabem como abordar, como falar com os filhos, por muitas vezes desconhecer, não conhecerem o assunto, e aí entra a escola como extensão do lar desse adolescente. No meu município eu não tenho a academia de saúde do adolescente, eu gostaria de saber como é que eu faço para estar trabalhando com esse instrumento do Ministério da Saúde, ou a questão do programa Saúde na escola, eu acho que isso tudo enriquece... Outra coisa que eu gostaria que você comentasse, graças a ti, nós temos, eu vejo também nas unidades de vitória, muita dificuldade de adesão do adolescente às práticas educativas, como motivar esse adolescente? Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você ratificasse melhor. É, é por aí mesmo. Parabéns, gostei. Se for através da escola, não chegue, eu vim aqui, sou doutora fulana, sou enfermeira cicrana, para falar de doutema, não, 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 converse com esses meninos, aceite sugestões, olha, sou da área da saúde, vocês, ou na escola, ou na própria unidade, e na unidade, doutora, graças. Eles são excelentes parceiros, é quando você dá um tempo para ele participar. Dê fala, dê voz, esse menino precisa, eu não preciso chegar para ele falando, eu vim aqui falar de drogas com vocês, ou de gravidez na adolescência. Não, dê uma chance. Por isso que eu estou focando tanto na caderneta. Quando você trabalhar uma oficina com a caderneta, quando eles manusearem a caderneta, a partir dali vão surgindo as dúvidas. E eles vão se interessando de uma maneira lúdica, né? Eu não cheguei com uma receita tão prontinha para eles, olha, é assim que tem que ser. Não, não. Eles vão participar, eles vão sugerir, e a partir dali, o profissional de saúde vai estar trabalhando com eles. Aí depende muito, é de quem é que vai estar com você. É você sozinho, você tem um horário especial para adolescente. Na minha experiência pessoal, quando eu comecei a trabalhar com adolescência, já tenho um bom tempo em São Paulo, eu me lembro que na agenda era assim, um menino marcado para mim, aí depois dois, sabe? E no final, quando eu já estava para vir morar aqui no Espírito Santo, era uma agenda já que não tinha mais vaga para adolescente. É você começar, é você mostrar, num dos primeiros slides, eu até coloco que unidade de saúde não é um espaço onde eu encontro o adolescente. Mas quando o adolescente começar a ir na unidade de saúde, que eu dentro da minha própria unidade eu divulgue, olha, a unidade de saúde tem um espaço para vocês sim. A gente trabalha com a saúde do idoso, saúde da criança, saúde da mulher, e perdia e tal. Mas tem uma agenda para adolescentes. Começa, começa de uma maneira simples. Direito à consulta eles têm. Quem vai atender? O pediatra, o clínico, o psicólogo, o enfermeiro. Isso aí já, a gente sabe que isso aí já é real. Mas esse olhar mesmo de estar colhendo, de falar, você vai ter um espaço para estar conversando, deixe aberto caixas de sugestões que aí vão surgindo lá. Às vezes esse menino está querendo falar de projeto de vida, ele está cheio de dúvidas, ele já está um pouco maior, ele tem que pensar em profissão, o que eu quero, o que você... E você fazendo isso é um facilitador. Eu acho que a unidade de saúde, quando mostra, eu tenho um espaço que você pode opinar, eu tenho um espaço onde você pode falar, eu tenho um espaço onde tem uma escuta boa para você. Com certeza esse menino pode ser um primeiro só que procure. Adolescente, ele gosta muito de estar em grupos, ele vai estar contando para o amigo, que conta para a amiga e que vai contando e que vai contando. E daqui a pouco a gente vai ter, de fato... É isso aí, eu acho que essa abordagem dialógica, então, é fundamental quando se trabalha com um adolescente e qualquer outro grupo, né, doutora Graça? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua palestra, a palestra ministrada, foi ótimo. Obrigada por compartilhar sua experiência conosco. E agradecer também a presença de todos. E eu gostaria que vocês continuassem participando. Eu perguntei aqui, não sei se tinha alguma outra dúvida, não surgiu, então vamos...